E o jogo que se segue é o Magic Land Easy. Ora mais outro jogo bastante colorido. Diz que é de Comodora. Porquê que dizes que é de Comodora? Temos aqui a imagem atrás. Actual Screenshot. Isto mal se percebe o que é. Dizze 4. Este é o quarto jogo do Dizze. Muito sinceramente eu já joguei mais de uma dúzia de jogos diferentes do Dizze. Portanto não quer dizer que me lembre propriamente de todos. Logo se vê se eu vou conseguir jogar mais de dez minutos ou não a isto. Portanto a capinha está colorida e engraçada. Crash deu-lhe 93%. Engraçado que a Crash é a revista de Spectrum mas aqui diz Comodora. Portanto isto é um erro da capa. A lombada também se via muito bem a dizer Comodora. Acredito que isto na altura deve ter lançado algumas pessoas para o pânico a pensar que tinham comprado a K7 de Comodora apesar de ser a de Spectrum. Estes gráficos podem ser os de Spectrum ou podem ser os de Comodora. Até porque pelo que eu me lembro os outros dois Dizze que eu testei do Comodora era uma cópia gráfica do Spectrum. Portanto os gráficos que estão aqui atrás são do Comodora porquê? Porque a área de gameplay está dentro de uma outra área. Ou seja, nós temos aqui extras de lado. Gráficos extras. Porquê? Porque o Spectrum, portanto a área do Spectrum é 256 por 192 e a área do Comodora máxima é 320 por 200. Portanto quando funciona em alta resolução, que usa só quatro cores, o Comodora tem 320 pixels e por isso dá para desenhar estes extras. Por isso é que isto é de Comodora. Se o Comodora tivesse a funcionar em baixa resolução, que é para ter as 16 cores ao mesmo tempo que no ecrã, só tinha 160 pixels, assim é que é. E portanto 160 pixels nunca dava para ter as gráficos extras. Por isso é que o Comodora 64 é um espetáculo quando jogamos no CRT, mas quando jogamos num LCD, num televisor recente, é muito malzinho. Porque quando apanhamos jogos de baixa resolução, meu Deus. É a Quadrafico Station. Vamos isto. A Quadrafico Station 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Uuuui a barbatana de tubarão. Acho que é aqui que também perco boda-vidas. Pois, já sei porque é que não gostei deste Dizzy. Porque este Dizzy é difícil com uma porra. A bag of rubbish, empty milk bottle. A pipe. Aqui está um elevador, aquele ali é branco. E mesmo assim, desde que eles meteram a barra de energia e as 3 vidas no jogo do Dizzy, isto ficou muito mais fácil. Mas o fácil do Dizzy é basicamente o impossível de muitos dos outros jogos. Portanto, se não me engano aqui é para saltar por cima da barbatana de tubarão. Não dá para passar. Pronto, lá está. Se isto não tivesse energia tinha ido a vida toda de vela. A lightning rod. Não dá para ir. E por aqui também não. Se este jogo tivesse em modo 48k, não tínhamos música. Não dá para saltar para a lipo. Porque dali é de onde caímos. Quando formos ao telhado. Agora, os diamantes de um vid, já não me lembrava disto. Como eu vos disse, este Dizzy é dos mais difíceis da coleção. Porque é aquele em que morremos mais vezes de maneira inútil. E aí? 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 Muito bem, a espada do Arturo, Excalibur, pois para tirar esta de certeza que precisava a espada do Power Peel. Por que é que o Power Peel deixou de estar aqui? Não percebo. Olha temos aqui um dos ovos a dormir. É o Doze. Precisa de um choque. Olha mena saindo nada. Tchau. Não estou a perceber, devias de dar leite para a garrafa. Tem que dar trinta diamantes. Trinta diamantes. Não percebo, mas esta cabra não estava nada. Bom. Não, não consegui ir ali para cima. Nada. Portanto, não consegui ir lá acima às árvores, o que é estranho. Salta. Vamos ver se conseguimos acordar o outro dormente. Tchau. 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 Tiramos aqui a maçã para este lado. Continuo a achar que este aqui tem que ser com leite. Tchau. Vamos lá. Tchau. Atos. Tchau. Não? Ah, cara filha de uma caixa, estava lá quase. Bora, vamos lá explorar o que é que está no poço. Portanto, ali é o último diamante do jogo, ou então quando temos qualquer coisa para dar ao rato, ah, era a maçã envenenada, não o tenho comigo. Este Dizzy não é o meu forte, este não é um daqueles que eu crujguei, apesar de que eu adorava os jogos do Dizzy, pá, mas, quer dizer, saíram meia duzia de jogos do Dizzy e depois, damn, não estava à espera desta. Fui à vida. E depois disso, a Codemasters ainda lançou mais jogos do género do Dizzy, só que com outros elementos, com, pá, com outros personagens. Portanto, é difícil decorar os jogos todos e saber o que é que é para fazer em todos. Portanto, este aqui foi mesmo dos que menos joguei. Mesmo por causa da cena da ponte, a cena do tubarão estar sempre a cair, esta cena aqui à direita, ou seja, como este era o que tinha saltos, em que morríamos mais vezes, este foi o que joguei menos. Portanto, olha, vamos ver se no próximo jogo, jogue melhorzinho.